Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas Ao Vivo. Cumprindo, de certa forma, uma tradição que é habitual aqui nas Crónicas Vinícolas, finais de ano, princípios de ano, aqui temos o habitual Quinta da Leda, uma referência incontornável nas nossas garrafeiras. Neste caso é a colheita de 2011. Portanto, recuámos no tempo. É um vinho, portanto, era o último exemplar que tínhamos de 2011. E, portanto, temos aqui um vinho já com 11 anos de idade, elaborado com as habituais castas, toriga nacional, toriga franca, tinta ruris, constaia de madeira, normalmente anda entre os 18 e os 24 meses. e, portanto, também é sempre colocado à venda já com alguma idade, algum tempo de garrafa. Bem, e sendo este, então, um exemplar mais antigo em relação aos últimos de que aqui falámos, o aroma está absolutamente fantástico. Apresentou-se fechado no início, teve de ser decantado, como é óbvio, com algum tempo, mas depois apresenta uma exuberância, uma persistência, uma profundidade, é absolutamente notável. Reparem que a cor ainda está bastante concentrada, portanto, não se apresenta aqui com notas de evolução excessivas. E depois, na boa que é, é o tradicional, é aquela amplitude, aquela estrutura, aquela elegância que este vinho sempre apresenta, e que acaba por fazer dele, porventura, porventura, atenção, é uma opinião valo qual, o melhor vinho da Sogrape, neste caso, na versão Casa Ferreirinha, nos vinhos do Douro, em termos de relação com a idade-preço. Não estou a comparar nem com o Reserva Especial, nem com o Barca Velha, que são de outros campeonatos, mas em termos daquilo que se paga e daquilo que se usufrui, este será, porventura, o melhor deles. E, portanto, dito isto, o que se poderá acrescentar mais sobre o Quinta da Leda, que não tenha já aqui sido dito noutras ocasiões? Nada, é sempre um vinho absolutamente fantástico, que nos enche sempre as medidas, e que, portanto, bela-se, um abraço, cuida-se, e subscreva-se no canal, para não perder a pitada das Crónicas Viacos. Ao vivo.